Você se lembra do ator José Maier? Ele foi um dos grandes nomes da televisão E chega agora uma preocupante notícia para os fãs do José Maier Que estavam com saudade de voltar a vê-lo na TV Já já os detalhes para você Antes eu lembro, esse aqui é o TV News no ar Para você se inscrever aqui é rápido e fácil Basta você clicar no botão vermelho da inscrição Botão de inscrever-se Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho Minha gratidão para você que está aí do outro lado Olha só a informação que chega O José Maier, ele deu uma entrevista para uma jornalista do site RD1 Audiência Falando sobre o seu possível futuro na televisão E decretou de vez a sua aposentadoria Olha o que o José Maier disse Nada de trabalho Tenho um prazer enorme em desfrutar a minha vida A aposentadoria Quero convívio com a família, com meu neto Ficar me dividindo entre minhas quatro casas Enfim, o prazer de não fazer nada Ou seja, o José Maier disse que não importa o convite Agora ele só quer passar os últimos anos da vida dele Com as pessoas que ele mais ama A gente, claro, só vai poder vê-lo agora nas reprises Te encontro na próxima conexão Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá